Um homem de 55 anos que estava foragido da justiça há 8 anos foi capturado ontem à tarde em Fruta de Leite, no norte de Minas. Segundo a polícia, José Fernando Rodrigues Gouveia foi condenado por ter assassinado um homem em 2010 na cidade de Salinas, também no norte de Minas. A vítima teria um relacionamento com a então esposa do foragido. O homem, conhecido por Bola de Fogo, olha o apelido dele, Bola de Fogo, chegou a ser preso no ano do crime, mas fugiu meses depois da cadeia. A PM abordou o suspeito em uma praça no centro de Fruta de Leite depois de suspeitar das atitudes dele. Ele contou para a polícia que depois de ter fugido, viveu por 6 anos na Bahia. A suspeita é de que ele estava morando no norte de Minas há cerca de 8 meses. Além do homicídio, José Fernando tem registros na polícia por receptação e também por tráfico de drogas. Tá aí, uma hora a casa cai, né? Uma hora a polícia leva, agora vai voltar para a cadeia.